Oi gente, bom dia! S1 na área, agora 11h51. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Isso aí. Rafa, a gente começa o S1 dessa segunda-feira com essa imagem aí, olha, de uma moça de pé quebrado, pendurada na grade do hospital de Linhares. Pessoal, ela tá fugindo. E mesmo com a perna engessada, repare, olha, tem um saco preto envolvendo o gesso. E ela sai pulando num pé só, no meio da rua, fugindo, Rafa. Então, cena inusitada, né? Demais! Difícil de ver uma cena... Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Elton Ribeiro pra explicar o que aconteceu, ele tem os detalhes dessa história. Ô, Elton, explica aí, ela tá fugindo da polícia, ela é fugitiva, tá presa, que fim levou essa história? Conta aí, Elton. Bom dia pra você. Bom dia, Rafa, bom dia pro Falcão, pra todo mundo que tá junto com a gente aqui na TV Gazeta. É sim, viu, Rafa? Fugitiva da polícia, fugitiva da justiça aí. Ela é a Tatiane Batista Carapina. Ela é foragida do sistema prisional do Estado e ela tava sendo procurada desde a saída temporária pro Dia dos Pais. O que que acontece? A Tatiane chegou lá no Hospital Geral de Linhares, procurando atendimento, porque tava lá com ferimento no pé. Essas informações foram colhidas pelo pessoal do Gazeta Online. Ela estaria com ferimento no pé, procurou o hospital. Eles engessaram o pé dela, né? E descobriram que ela tinha dado um nome falso. Chamaram a polícia e aí, quando ela descobriu que já tinham revelado toda a farsa dela, ela pediu pra ir no banheiro. E lá no banheiro, ela usou a janela pra poder sair do hospital e tentar fugir. E aí, essa cena inusitada que a gente tá mostrando desde o início do ES1 aqui, viu? Ela realmente sai pela janela, passa pelo murinho ali e depois sai quicando, pulando mesmo, igual o Saci Pererê, ali pela rua, pra tentar fugir. Pois é, mas não adiantou nada, porque ela foi capturada, tá? Isso aconteceu no sábado, por volta de meio-dia. Ela foi capturada pela polícia militar e a Secretaria de Estado de Justiça foi acionada pra poder fazer a escolta dela de volta pro presídio feminino de Colatina, que era onde ela estava. Como eu disse, ela tava em saída temporária pro Dia dos Pais e deu o nome falso no hospital. Descobriram tudo e não adiantou de nada. Ela foi levada lá de volta e, em nota, a Secretaria de Estado de Justiça disse que vai abrir um processo administrativo pra saber direito o que foi que aconteceu, tá? E garante, e informa mais uma vez, como eu já disse, que a Tatiane voltou lá pro presídio feminino de Colatina. Cena inusitada mesmo, né, o Rafa e Falcão? Ô, Elton, eu e Falcão, a gente tava falando aqui, será que ela achou mesmo que ela ia conseguir fugir, assim, pulando num pé só? E outra coisa, né, Falcão? Não é um cara de pau, né, gente? Não é um cara de pau. E outra coisa, alguém tava ali super atento e fez imagem disso. Imagina que chamou muita atenção, né, porque, como o Elton disse, é bastante inusitado, vê uma pessoa saindo do hospital desse jeito, dava da cara a cara, né, que ela tava fugindo, é o famoso, deu fuga, eu falei outra coisa, esqueci, deu pé, né? É, meteu o pé, todo mundo fala isso. Meteu um pé só. Meteu o pé, de fato, meteu o pé mesmo. Mas agora, a Tatiana, né, se não me engano, Tatiana, é muita cara de pau, tá fugindo do hospital desse jeito, tá fugindo da polícia, é uma cara de pau, mas desse jeito, né, pulando de um pé só, com o pé engessado, de fato, de fato, chamou atenção. Pois é, mas foi pega, foi presa e voltou pra onde ela tava antes. Elton, obrigada aí pelas informações, viu? A casa caiu pra Tatiana. Caiu, é.